Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com essa questão aqui da Universidade Severino Sombra, o vestibular para medicina. Então vamos lá. Os ácidos maleico e fumárico são isômeros geométricos cujas fórmulas estruturais e espaciais são apresentadas a seguir. Então está aqui o maleico e fumárico. Catalizada por H2SO4 aqui ficou estranho na hora de eu colocar aqui então ficou H2SO4 que é uma mistura de ácido maleico e ácido fumárico reagiu por completo com água formando um único composto orgânico. Escreva a nomenclatura oficial do isômero geométrico correspondente ao ácido maleico. Então vamos lá. Qual é a nomenclatura do isômero geométrico que corresponde ao ácido maleico? Então aqui nós temos um ácido de carboxílico, ou seja, tem duas carboxilas. Então vamos lá. Como vai ficar o nome? Ácido. Aí eu não sei se você está reparando que se você prestou bem atenção na questão a gente tem isômero geométrico. Então qual é o nome desse isômero geométrico? Então aqui qual é o caso que eu tenho? CIS ou TRANS? Então aqui nós temos o isômero do tipo CIS. Como que eu vou identificar? Os hidrogênios que estão escondidos estão para o mesmo lado, tá ligado? Então seria o isômero CIS. Se você tem dificuldade em isomeria CIS e TRANS aqui em cima está passando um card em que eu dou aula sobre isômeria geométrica, tá? Mas vamos lá. Aqui seria o ácido aí qual é o nome? CIS. Beleza? CIS por quê? Porque é isômeria CIS, né? Então eu teria o ácido CIS ó, buti de 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. Buti. Aí eu vou ter uma ligação dupla que eu não preciso indicar a posição. Por quê? Porque só pode ser no carbono 2, então não há necessidade de indicar a posição. Porque não tem outra possibilidade. Não dá para botar aqui porque senão o carbono ia estar fazendo 5 ligações químicas, né? Então vai ficar ácido CIS. Aí eu vou colocar, ó, butenodioico. Sacou? butenodioico porque são duas carboxilas, tá? Então esse ficou o nome desse isômero geométrico. E se fosse esse aqui? Onde você está vendo o CIS seria a forma o quê? Trans, tá ligado? Estou colocando aqui os hidrogênios aqui para vocês verem. Então seria o ácido CIS butenodioico para esse, para o maleico. E o fumarico seria o ácido trans, tá? Transbutenodioico. Perfeito? Bom, então essa foi a resolução da letra A, né? Que é para dar um nome. Acredito que alguns alunos poderiam ficar meio travados. E agora nós vamos à resolução da letra B. Então se liga só. Apresente a fórmula estrutural do produto orgânico formado e indique o motivo pelo qual o catalisador é classificado como um ácido. Bom, então vamos analisar qual é a reação que vai acontecer aqui, ó. Catalizada por ácido sulfúrico, ou seja, o ácido sulfúrico ele é o catalisador, né? E ele diz que o ácido fumarico tanto o ácido maleico quanto o fumarico vai reagir com água, né? Formando um único composto orgânico. Então o produto vai ser o mesmo, né? Agora, que reação é essa? Então a gente vai ter a hidratação, né? Então vamos lá. Eu vou pegar a estrutura aqui do trans, né? Eu poderia utilizar tanto o ácido maleico como o fumarico como exemplo pra vocês entenderem mas eu vou colocar a estrutura aqui do trans pra vocês pegarem aí a ideia do que vai acontecer nessa reação. Então, preste atenção. Vou botar um papelzinho aqui. Ó. Eu vou ter aqui, ó. C dupla O OH aí eu vou ter o carbono, né? Aí com o hidrogênio aqui aí eu vou ter a dupla ligação com o outro carbono com o hidrogênio, né? Aí aqui eu tô como eu coloco esses dois hidrogênios aqui pra cima eu tô trabalhando com o ácido maleico, tá? Se eu coloco esse hidrogênio aqui pra baixo eu estaria com o ácido fumarico. Mas aí continuando colocando aqui a outra carboxila aí essa reação química vai ser o que, ó? Reage completo com água. Então a gente vai colocar H2O aqui. Mas o que eu vou fazer aqui nessa parada? Eu vou colocar a estrutura aqui da água pra vocês verem. Aqui ficou meio feio, né? Bom, beleza. Aí tá aqui o ácido carboxílico tá aqui a água, né? Que ficou meio escrota. E essa reação vai ser catalisada por ácido sulfúrico, tá? Então o ácido sulfúrico é catalisador. O que que vai acontecer nessa reação de uma forma geral? A gente precisaria identificar que vai ser uma reação de adição, né? Como que uma reação de adição ocorre? Eu tenho o rompimento de uma ligação pi, né? Então essa ligação pi vai romper. Aí vai abrir vaga pra um lado e vaga pro outro, né? E aqui na água vai quebrar nesse ponto, então vai entrar hidrogênio de um lado e hidroxila do outro. Aí aqui nesse caso, né? O que que vai acontecer? Nesse caso, tanto faz onde o hidrogênio e a hidroxila vai entrar, né? Então eu queria que você que tá assistindo esse gabarito comentado pensasse assim. Você conhece a regra de Markov-Nikov? Então eu vou escrever aqui o nome pra vocês. aqui, ó. Markov-Nikov. Se você não conhece essa regra, procura ela aí no Google e tal. Na verdade, eu nem sei se eu tenho aula sobre isso aqui no YouTube, mas sei lá, escreve aí no Google aí que alguma parada vai aparecer. O que que a regra de Markov-Nikov diz? Que o hidrogênio, ele entra no carbono que tem mais hidrogênio, né? O carbono mais hidrogenado. Então, tanto faz aqui onde o hidrogênio vai entrar, né? Por quê? Porque esse carbono tem um hidrogênio e esse também tem um hidrogênio. Então aqui tanto faz. Então eu vou colocar o hidrogênio aqui e esse OH nesse ponto, tá? Então, como que vai ficar a estrutura? Então ele pediu, ó, apresente a fórmula estrutural do produto orgânico formado que é a primeira pergunta, né? Da letra B. Então vamos lá. Como é que seria a fórmula estrutural? tô colocando o OH aqui, né? Aí vai lá, ó, um, um, dois, três, quatro, aí o oxigênio, o OH aqui. E aí o que que acontece? O hidrogênio entra de um lado, que, né, que a gente não representa o hidrogênio quando tá ligado ao carbono. E aqui a hidroxila. Então ficou desse jeito aqui, tá? Coloquei pequenininho, mas eu acho que dá pra vocês entenderem. Isso aqui é a função álcool, tá, galera? Ó, ácido carboxílico, função álcool, beleza? Bom, então essa foi a resposta da letra B. Aí, olha só, ele quer saber o motivo pelo qual o catalisador é classificado como um ácido. Qual seria a resposta? A gente precisaria falar que o catalisador é classificado como um ácido porque o ácido sulfúrico, quando ele está em meio aquoso, o que que ele vai liberar? O íon, o próton H+, né, que a gente fala. E aí, cara, a resposta seria essa. Então, ele é classificado como catalisador porque em água ele se ioniza liberando o H+. Aí a gente tem um ácido, tá? Isso daqui está com base na teoria de Arrhenius, que vocês estão observando aí um card passando sobre teoria de Arrhenius. Fica a dica. Se você puder, assista lá o vídeo das outras teorias como o de Branstad, de Lowry e Lewis, tá? Bom, galera, então é só isso. Espero que esse gabarito comentado possa ter lhe ajudado de alguma forma. Se por acaso eu consegui lhe ajudar, dá um like aí no vídeo. Se puder, compartilha aí com outra pessoa que você saiba que pode se interessar por esse trabalho, tá? É isso. Um abraço e fique na paz. Tchau.